Caião, eu sou um homem, eu tenho 24 anos, eu tô com medo. Eu descobri há um mês que eu tenho uma doença autoimune que faz com que as minhas próprias células de defesa ataquem o meu intestino. Como consequência, eu comecei essa semana um tratamento que ele abaixa a minha imunidade. Dessa forma, meu corpo fica mais suscetível a todo tipo de doenças. Eu comecei a ficar paranoico com isso. Agora eu fico imaginando a possibilidade de contrair doenças e isso está me apavorando. Aí baixa mais ainda a imunidade, né? É. Além disso, eu tenho experimentado sensações fortes de tontura e enjoo praticamente 24 horas por dia há um ano. E os médicos não conseguem descobrir a causa. Isso me impede de fazer qualquer coisa. Pois tudo que eu faço, eu tenho vontade de vomitar e tenho vertigens. Eu tô morando na casa dos meus pais sem trabalhar. Quando ele começou, antes ou depois do diagnóstico? Essa sensação de vertigem, esse mal-estar? Caio, pela narrativa, parece que começou depois que ele começou a tomar o medicamento que baixou a imunidade dele. Sei. Porque se foi depois da informação, do diagnóstico, da medicação, de tudo isso, eu acho estranho é que os médicos não saibam dizer por que ele está com essas ânsias de vômito e mal-estar. Eu suspeito que isso seja decorrência exclusivamente psicológica do pânico. Do pânico. Eu acho que ele panicou. É. Como ele disse que está paranoico, é talvez a maneira dele expressar o pânico crônico e constante que nele se instalou. Aí o pânico instalado, você veja um diagnóstico de uma doença autoimune no intestino. Que é uma coisa que você não tem muito o que fazer, porque tudo que você faz para combater aquilo, você mesmo se torna imune em relação ao que você usa para combater a perda de imunidade. Então é a cobra comendo o próprio rabo. Sim. Isso é uma doença autoimune. A doença autoimune é complicada. É complicada demais. Aí, conclusão, paranoia é normal numa hora dessa. Sim. Tudo que você come, tudo que você quase que cheira, tem medo que deflagre alguma coisa em você. Você não pode beber nada, não pode comer quase nada, tem medo de comer e de ingerir qualquer coisa. Você passa a existir num estado de medo latente e de ansiedade ininterrupta. Ele fala da ansiedade agora. É, a ansiedade ininterrupta. É, nessa ansiedade ininterrupta, produzem esses sintomas todos de mal-estar, extremamente semelhantes ao que ele acabou de descrever. A ansiedade gera é tonteira, ânsia de vômito, o medo de que a qualquer momento alguma coisa se deflagre de você. Ou seja, ele está experimentando a ansiedade do pânico, que é o que gera isso. Então, esse tratamento não vai acontecer com o nexium, nem com o ingove, nem com o dramim para não ficar tonto, nem com o vertix, nem com nenhum desses remédios para labirintite, tonteira, nada disso. Isso aí vai ser tratado de maneira psicoterapêutica. Essa parte do enjoo, da ânsia, isso tudo vem da ansiedade. Só aí no meu portal, se você escrever o que é a ansiedade ou as doenças da ansiedade, você vai encontrar uma quantidade grande de coisas a respeito. O que é a ansiedade? Estou pesquisando aqui. O que é? 195. O que é? 195. As doenças... Da ansiedade. Da ansiedade. Vamos ver o que dá aí. A interrogação, as doenças da ansiedade. Somos para 37, afunilou. Mas você veja, ansiedade e doenças da ansiedade, como cuidar da ansiedade? 53. 53. E também tem aquela mais geral, que é o que é a ansiedade. Que é bom o cara saber o que é a ansiedade, antes de começar a tratar da ansiedade. Bota lá, por favor, minha gente. Corta para nós. 195, o que é a ansiedade. Se ajude aí, comece a ler, a consumir, a entender. Agora, nada vai te ajudar, meu filho, além da fé. Nada. Esse é o tipo de coisa que a gente enfrenta pela fé. O justo vive pela fé. A gente tem que enfrentar tudo pela fé. Agora, uma doença autoimune, se você sucumbir ao processo dessa história da cobra devorando o próprio rabo, que é a autoimunidade, você fica louco. É a hora de chegar e tomar aquela decisão de confiança. Ele está medicado, ele está sendo tratado. A alopatia é o que não falta a ele. Não está faltando o medicamento. Não, ele está precisando agora de psicoterapia. Eu recomendo o meu portal, ansiedade. Sim. Recomendo aí no meu portal, doença psicosomática, porque o que ele está sofrendo não é necessariamente psicosomático. Agora, pode se agravar imensamente mais com a ansiedade e as psicosomatizações. Psicosomatia. Então, entenda o que é e o que faz a psicosomatização numa pessoa no seu estado, na sua circunstância. Você me entendeu? E se quiser, entre aí na minha irmã, já o site dela, marque com ela, você está precisando de conversa. Tanto quanto, você pode entrar no meu portal e escrever, a confiança que vence o medo. A confiança vence o medo. 63. 63. Consuma isso. Você precisa aprender o caminho da confiança, filho. O caminho da fé. Olha aí, a fé que vence o medo. 152. 152. São esses os antídotos que você tem que tomar mental, emocional e psicologicamente. Ficar firme. Firme. Firme no compromisso. Dessa raiz de confiança. Por favor, faça isso. Aprenda o caminho do confiante. Porque se você não aprender o caminho do confiante, nenhuma medicina vai te ajudar. A nossa confiança, a nossa fé imantam, potencializam até o remédio que a gente consome. Eu não sei quantos anos mais eu vou viver, eu posso morrer a qualquer momento. Mas eu quero morrer muito bem, com a graça de Deus. Cada remedinho que eu tomo para o meu diabetes, para o meu coração, ou para a inflamação do divertículo, quando acontece de eu sair do regime e ficar um pouquinho baqueado de diverticulite, ou qualquer coisa assim, eu pego aqueles remedinhos todo dia, Senhor, estou tomando em memória de Ti, abençoa isso. E vamos lá, né, minha gente? Vamos embora. Confiança. Senhor Jesus, eu te peço por esse querido. Ele deve estar todo, todo nervoso, gelado, suando frio, apavorado, angustiado, com as mãos úmidas, os pés úmidos. Com esse correr de angústia nervosa que o visita como uma onda gelada, que o aflige imensamente, que o coloca vulnerável em todas as perspectivas. Eu quero pedir que ele tenha entendido o que eu disse. E que ele procure ajuda onde ele recebeu a fonte da informação. E que ele tenha coragem de tomar posse pela fé, tomar posse pela fé, sem estar vendo nada, nem coisa alguma, mas tomando posse pela fé. Dessa confiança aí, não alimentando mais a doença autoimune com a ansiedade, nem com o medo, nem com a preocupação, que só fazem até a medicina se tornar inócuo para ela e que só fazem com que ele contribua com o aprofundamento e a extensão desse mal. Só a confiança, só esse descaso mental com essa condição, enquanto ele se medica e anda em paz, sem pensar no assunto. É o que vão curá-los. Em nome de Jesus, eu te peço que tu o cures pela fé e que acerca dele se diga agora, porque ele creia. Filho, a tua fé te salvou. Sem fé a gente não vai a lugar nenhum, mas com fé a gente realiza proezas. Filho, em nome do Senhor, aprenda o significado da fé aí no meu portal. Tá bom? Um beijo pra você, tô aqui. Você falou uma frase aí no meio, antes de fazer a oração pra ele, que você falou o caminho do confiante. É, o caminho do confiante. Eu ditei no portal 74. É. Lindo. O caminho do confiante. O caminho do confiante. É muito bom. Entra aí, absorve, lê, medita, rumina, compreende, mas tem que... Tem que dar aquele passo de fé. Tem que chegar na beira do abismo e botar o pé no nada. Senão, o cara não faz a travessia. É isso aí. Medicamento não falta, né, Caio? Medicamento tá sobrando. Ele já tem. Medicamento tá sobrando na terra. Claro.